Olá, meus cumprimentos a você que escolheu buscar elevação espiritual nesta oportunidade. Meu nome é Maria do Carmo Marcones Pereira, trabalho para o Centro Espírito União e neste plantão de respostas trataremos do tema Jesus, Mediunidade e Fenômeno, sempre à luz da doutrina espírita e sob a proteção de Jesus. Qual a diferença entre fenômeno mediúnico e mediunidade? Entendemos como fenômeno tudo aquilo que não sabemos explicar, porque nos impressiona e não é comum, mas extraordinário ou desconhecido. Ou também um prodígio, alguém especial, como por exemplo no caso do meio futebolístico, Ronaldo, o fenômeno. Os fenômenos mediúnicos são os efeitos físicos ou inteligentes que comprovam a imortalidade da alma e demonstram a existência da mediunidade, que é uma faculdade do ser e a causa dos fenômenos. Ou seja, o fenômeno é o efeito e a mediunidade a causa. A mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação daquele que entra em sintonia com a dimensão espiritual em acordo mútuo, porque é o instrumento natural de comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, como um imã no próprio ser. Os fenômenos mediúnicos influenciaram ao longo da história profetas, reis, faraós, presidentes, artistas, cientistas, filósofos e nos fizeram questionar. Entramos em sintonia com quem e para quê? Fenômeno mediúnico é o mesmo que milagre? A falta de conhecimento e observação atenta do lado espiritual da vida e do que vem dos espíritos provoca as mistificações e as superstições. Alguns classificam o fenômeno mediúnico como milagre, mas o milagre é considerado algo fora das leis naturais e não pode ser explicado por elas. Kardec, ao nos trazer uma visão de pesquisador e buscar o encontro entre a ciência e a religião, esclareceu que o fenômeno é passível de observação, está na natureza e pode sim ser explicado, estudado e compreendido, ainda que dentro das nossas limitações evolutivas. O Espiritismo ensina que Deus não desrespeita as suas próprias leis e que seria uma incoerência e distorceria a ideia da divindade, que não pode ser contraditória pensar que fenômeno mediúnico seria como milagre. Concluindo, os fenômenos mediúnicos não são maravilhosos, sobrenaturais ou têm caráter miraculoso, mas se bem observados, estudados e utilizados, podem ser a chave para muitos dos nossos problemas e angústias. O Espiritismo criou o fenômeno mediúnico? Os fenômenos mediúnicos por muito tempo foram considerados brincadeiras, passatempos ou mera diversão e geravam também uma percepção de algo proibido, sobrenatural ou contrário à lei de Deus. O Espiritismo apenas passou a explicar, estudar, entender, organizar e investigar do ponto de vista intelectual e científico os fenômenos e a mediunidade. O Livro dos Médiuns não é um estudo exclusivo dos fenômenos, mas um livro de estudos psicológicos, que é o resultado do que se passa na mente humana. Isso consta da revista Espírita. O Espiritismo não criou o fenômeno mediúnico, que ocorre desde sempre e esteve presente em todas as épocas, culturas, nações e religiões. Não basta somente produzir o fenômeno, mas saber como e para que fazer isso. E só o Evangelho de Jesus nos ensina a melhor forma de fazer, porque ele é o nosso grande guia e modelo. Antes de Jesus, a mediunidade não era algo público, mas exclusiva e reservada a sacerdotes, oráculos, pitonisas, profetas, pagés ou outras denominações semelhantes, particulares de pequenas e celestas castas. Depois de Jesus, a mediunidade se popularizou, porque evoluímos e percebemos que todos somos médiuns e o Mestre nos ensinou que tudo o que ele fez, nós também podemos fazer. Jesus reavivou Lázaro, reavivou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e curou muitos doentes ao produzir inúmeros fenômenos. Mas ele demonstrou principalmente que os espíritos que com ele se comunicavam não eram demônios ou anjos. Quando principalmente do alto do Monte Tabor, no fenômeno da transfiguração, entrou em comunicação com Elias e Moisés, pessoas conhecidas, amadas por seus povos, que como nós, sobre a Terra viveram um dia, ainda que mais gloriosos, comprovando a imortalidade da alma e a capacidade de comunicação com aqueles que nos precederam. Se todos somos médiuns, as pessoas comuns podem produzir fenômenos mediúnicos? Aqueles que produzem fenômenos mediúnicos com maior facilidade e impressionam pela capacidade de curar ou transmitir uma comunicação mais precisa dos espíritos, chamamos médiuns ostensivos. Nessas pessoas, o fenômeno é frequente, marcante, intenso e bem característico. Por outro lado, os fenômenos acontecem sim com pessoas comuns, todos os dias, em uma infinidade de momentos que sequer nos damos conta, porque não voltamos o olhar ou nos atentamos ao que acontece em torno de nós. Mas todas as pessoas recebem sim a influência dos espíritos, só que a maioria nem percebe em seu mundo íntimo esse intercâmbio oculto, porque são influências espirituais sutis na forma de pensamentos ou estados da alma, como por exemplo a inspiração e a intuição, os impulsos e pressentimentos, ou os sentimentos agradáveis e desagradáveis, os desprendimentos durante o sono e os sonhos, ou a sensação de bem ou mal estar quando entramos em um determinado ambiente. Enfim, a mente humana, ela não está isolada, mas sob constante influência. Nossos pensamentos são um complexo e uma mescla de produções psíquicas dos espíritos encarnados e desencarnados que estão em convivência conosco, inclusive o nosso. Por que algumas reuniões mediúnicas são restritas aos pequenos grupos ou às portas fechadas, inacessíveis à observação dos demais? Quando Jesus chegou à casa de Jairo para reavivar a sua filha de 12 anos, ou entrou em comunicação com Elias e Moisés para receber a revelação do que ocorreria com ele mais tarde, quando da crucificação, levou consigo apenas três dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. Jesus nos ensinou que não são todos os fenômenos que devem ser produzidos publicamente. Nos ensinou também que alguns deles exigem, sim, o recolhimento. Rodeado por seguidores, Jesus mostrou que nem todos os aprendizes estão preparados ao mesmo tempo para receber a responsabilidade ou o benefício das grandes revelações. E isso não é privilegiar alguns, mas confirmar as boas intenções e o trabalho no bem daquele que se interessa, porque raríssimos de nós se prontificam a servir e a educar-se. As reuniões mediúnicas devem, como Jesus nos mostrou, começar pela prece, evitando agitações e assuntos inadequados, com harmonia, esforço e afinidade daquelas pessoas que participam da reunião, porque aqueles que serão assistidos precisam, sim, de um ambiente equilibrado, isento de pensamentos conflitantes, como num hospital, que exige respeito e recolhimento. É possível bloquear a nossa mediunidade ou impedir que um fenômeno aconteça? Nenhum sentido nosso pode ser obstacularizado. Assim como não conseguimos parar de ver ou de ouvir, não se pode impedir a mediunidade de funcionar, mas a mediunidade é sim uma faculdade que eu posso usar ou não. Costumamos focar muito no fenômeno e preparamos médiuns para as reuniões mediúnicas, mas estudamos pouco a mediunidade, que não é útil apenas do aspecto fenomênico. Usamos a mediunidade o tempo todo, porque o pensamento é força criadora e há uma diversidade de possibilidades na psique humana. O fenômeno é importante, porque chama ao trabalho, mas não é a essência da mediunidade. Kardec e muitos de nós foram provocados pelo fenômeno, mas a essência verdadeira é a alma. Estamos aprendendo a dominar e conviver com a faculdade mediúnica em um processo de aprendizagem e controle consciente dessa faculdade. A prática mediúnica é o domínio da faculdade. É assim que temos de estudar e entender a mediunidade. Não do fenômeno para o médium, mas do médium para o fenômeno, com um olhar transcendente do eu e nos questionar quem somos e se estamos conseguindo nos ajustar ao propósito da mediunidade com Jesus. Mozart, por exemplo, quando questionado como produzia aquelas melodias extraordinárias que ele criou, ele respondeu que não sabia. Simplesmente ele caminhava pela natureza e a melodia vinha à sua cabeça, como se ele estivesse codificando aquela música belíssima. E ao chegar em casa, ele a escrevia. Mozart, sem dúvida, era considerado um médium inspirado. Era um médium de inspiração. E a mediunidade do futuro, como muitos nos ensinam, é a mediunidade de intuição. Os fenômenos mediúnicos produzidos por Jesus ainda são questionados por muitos e alguns médios acusados de fraudes. Como lidar com a mediunidade não empregada? Fenômenos mediúnicos serão sempre motivo de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção, quanto nutrindo a polêmica, a discussão e a dúvida, mas a educação evangélica e o exemplo de Jesus em serviço, atitude, perdão, solidariedade e amor, são forças morais, irremovíveis da orientação e da lógica, que resistem, sem dúvida, a qualquer tempo ou qualquer época. Por isso, o problema não é ter mais ou menos possibilidade mediúnica, mas o uso que se faz dessa faculdade, se eu me adaptar aos preceitos e aos ensinamentos da espiritualidade elevada e do grande mestre, a minha intuição será tão mais precisa que poderei auxiliar imensamente ao bem guardadas as nossas imperfeições. Vamos aceitar o convite de Jesus para estudar a mediunidade e sermos felizes em companhia dele nessa importante tarefa e compromisso com disciplina, dedicação e amor. Legenda Adriana Zanotto